Pede a ela e vamos cantar Pede a ela pra ficar pra mim Diz a ela que apesar de tudo eu não mudei Um milhão de vezes eu liguei Ela manda responder que não está Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Tenta tudo aquilo que puder Pede a ela pra encontrar pra mim E se eu agora ando solitário e sem amor E você só procurou por ela porque viu a minha dor Diz a ela que eu estou sozinho e vou sofrer Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá doendo, tá ruim Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Você pode usar o argumento que quiser E se eu agora ando solitário e sem amor E você só procurou por ela porque viu a minha dor Diz a ela que me viu Diz a ela que eu estou sozinho e vou sofrer Meu orgulho já se acabou Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Não dá pra segurar Pede a ela pra ligar pra mim A saudade tá doendo, tá ruim A saudade tá doendo, tá ruim Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Já não posso mais viver assim Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Vou pedir